Eu sei que você quer Puta, puta, pirocada 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 E nós vamos na parede Deixo o bonde penetrar Penetrar, penetrar Deixo o bonde penetrar Deixo o bonde penetrar Vamos limpar a mão na parede Deixo o bonde penetrar Deixo o bonde penetrar Deixo o bonde penetrar Deixo o bonde penetrar Eu sei que você quer Puta puta pirocada Puta puta pirocada Puta puta pirocada Moma toma uma bioca e depois toma a leitada Nós vamos piocar e depois toma leitada Nós vamos piocar e depois toma leitada Já puxa pirocada Nós vamos piocar e depois toma leitada Em paz da mão na parede, deixa o bonde penetrar Em paz da mão na parede, deixa o bonde penetrar Amém.